Foi um bairro funk, chegou de madrugada Desencapulada, quase dava no ar Ainda suviava a lua e frango Isabel Morena, com cabelo cacheado Uma poesia de cintura e boca De olhar a dedo e sedutor Foi um bairro funk, dançou desesperada Seu suor banhava, os parceiros muitos O refrão cantava sem pudor Foi um bairro funk, chegou de madrugada Desencapulada, quase dava no ar Ainda suviava a lua e frango Isabel Morena, com cabelo cacheado Uma poesia de cintura e boca De olhar a dedo e sedutor Foi um bairro funk, dançou desesperada Seu suor banhava, os parceiros muitos O refrão cantava sem pudor Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Obrigado.